Bom dia, meus amores, gente, hoje começamos o dia, hoje o nosso vídeo vai ser no quintal. Já lavando roupa, tô lavando as fronhas, que já era pra me ter lavado, mas... É... tava o tempo chuvoso, então lavei aquelas roupas lá em cima, hoje que tá seca. Levou uns dois dias pra sacar aquela roupa lá, mesmo ventando lá em cima. Quando a gente tosse na mão demora mais um pouquinho, mas não tem problema, já tá toda sequinha. E esse aqui debaixo eu boto pra escorrer, que vocês sabem. E o Tonho hoje tá ruim, meu filho, com a canseira no pulmão, com o negócio. E tá ali esperando fazer as coisas, eu falei, Tonho, repousa hoje. Quer fazer? E eu vou ali, ó, ele vai, olha lá, temoso, ó o temoso aí, meu amor, temozinho. Esse é o temoso nosso aí. Ó, sabe o que eu vou fazer? Eu tô bem lavando roupa no tanque, gente. Tô bem lavando roupa no tanque. Já vai botar um pedaço já. Já entrou um pedacinho embaixo, olha como é que vai ficar bonito. Não sei como é que o tanque vai fazer naquela parte de cima ali, não. Não sei. Que ali, no caso, não tá certo pra colar piso, não sei como é que ele vai arrumar ali. Eu acho que depois que assentar o último, dá um apoio pra botar, né, Tonho? É. Dá um apoio. Enquanto isso, gente, enquanto ele tá colando o piso aí, eu vou mostrar pra vocês uma coisa. Tô gravando aqui, meus amores, já tive um apoio, ó. Só Jesus na nossa vida. Já tive um pouco de relechada aí. Já tive relechada de manhã. Não tem, tem hora que a gente não quer fazer relechada, mas tem hora que é obrigado. Meu Deus! Olha aí, gente. As fronhas. Já tá tudo enxaguada lá. Eu queria mostrar tanto a vocês. Eu enxaguando ali, mas no meio do vídeo, no meio do vídeo, aconteceu uma relechada aqui. No meio do vídeo. Envolve os outros aí, é melhor deixar quieto. Melhor deixar quieto. Porque tem hora que parece que é tudo pra amolar a gente, pra arrumar tumulto. Pra atrapalhar a vida da gente. Então a gente tem que ficar na nossa. Algumas coisas a gente tem que respirar. Fingir que não tá vendo. Fingir que não tá vendo pra não dar problema. Gente, meu marido aí, olha o que ele tá fazendo. É benção, né, gente? Olha. Já tá botando o piso aqui do lado. Eu ainda vou mostrar a vocês bem adiantada. Porque ele vai ter que comprar. A gente vai ter que comprar. Só final de semana. Final da semana que vem. Comprar mais água massa. Só pra poder terminar, fazer tudo direitinho. Mas o que tem, ele já vai pegando, já vai botando, já vai assentando. Eu peguei uma galinha dura, gente, que tinha lá na geladeira. Coloquei, cortei ela. Uma coxa grandona, sob coxa. Cortei ela. Botei o sal grosso do churrasco. Dei uma fritura nela. Depois fiz um tempero de cebola, ali poró, alho. E cozinhei ela na pressão. Tá a coisa mais gostosa lá pro almoço. Ainda vou fazer arroz ainda. Ainda vou fazer algumas coisas ainda pro almoço. Mas daqui a pouco eu mostro o almoço pra vocês. Mas nosso vídeo vai ser nesse quintal. Eu tô com uma bolsa aqui, ó. Que é de carrinho, que é pra lavar também ali no tanque. Agora não vou molhar ali, não. Eu vou meter escova por aqui mesmo, enxaguar e botar na corda. Tá? Capa do colchão também. Tá de molho em outra bacia ali. E vamos que vamos. O Toninho fez essa massa aqui, ó. Mas ele devagar, ele tá indo botando aqui. Ah, Toninho, esse pedaço não cabe ali, não? Não. É pequeno. Vamos, sua mãe. Tem que botar. Pera aí, meus amores. O frango que eu falei com vocês. Eu fiz esse frango aqui. É uma coxa só e um sobrecoxa. Mas é daquelas galinhas duras. Aí eu peguei e fritei, igual eu falei com vocês. E botei cebola, alho só. E botei na pressão. Já tá cozidinha. Aí eu passei agora pra panela. Agora eu vou fazer arroz pro almoço. Eu vou desligar aqui. Vou desligar, vou tapar e vou lá fazer o arroz. Meus amores, o arroz já veio pro fogo já de um minuto já também. Daqui a pouco eu vou ver o que eu vou fazer de verdura. Porque tem tanta verdura na geladeira que eu vou ver qual que eu vou fazer. Tá? Aí já vou mostrar pra vocês. Vamos tapar a panela. Gente, a cada dia, olha que gracinha que o Tonho tá fazendo. Botou do lado ali, ó. Aí o Tonho, ele fica se surpreendendo com as coisas que ele faz. Eu falo, Tonho. Mas você sabe fazer muita coisa. Ele fala assim, eu sou meia colher. Ele é meia colher mesmo. Mas só que ele é o meia colher que faz muita coisa, muito bem feitinho. Muito, né, amor? Bem feitinho. Não vai fazendo. Fazendo devagarinho. Não precisa ter pressa de nada na vida. Vai fazendo de acordo que dá. Igual como tem pouca argamassa. Não vai fazer o que dá ali. Olha lá que gracinha. E vai riscar ali, ó. Você quer, eu risco pra você. Mas não vai quebrar o outro piso, não, né? Mas não quebra, não, Tonho. Pra fazer um pilhete daquele ali, não. Fazer o quê? Não. Já tem que fazer, ó. Não, Tonho. Como esse aqui tem uma beirada, olha aqui, ó. Esse aqui tem uma beirada perfeita, ó. Não tem por que você quebrar outro. Você pode botar esse aqui, ó. Aqui, ó. Essa ponta aqui, ó, acabadinha pra cima. Ó, tá comida. Como assim? Não gasta, não. Pera aí. Vai botar pra frente? Daqui que eu risco pra você. Não, risco pro baixo. Não, aqui, deixa eu riscar pro centro. Não, mas você vai ver que vai dar certo. Mas vai dar certo, pera aí. Se você... Não corta o risco lá do outro lado, não. Ah, tá. Não sabia. Então, vira o outro lado. Vira o outro lado. Só que aqui tem uma metragem diferente daqui. Você vai cortar errado. Por isso que eu tô falando. Vira então do outro lado. Vamos ver, então. Cada um tem uma lógica. Aí eu tenho uma e tenho outra, às vezes dá certo. Vamos ver. Porque aqui realmente não tá certo. Aqui é mais largo. Por aqui, às vezes, é mais curto. Aqui é bem mais curto, ó. Entendeu? Eu achei uma abobrinha ali. Ia acabar estragando. Essa abobrinha não tava tão novinha, não, tá? Essa abobrinha aqui, ela é uma grandinha. Uma abobrinha brasileira grandinha. Mas eu não quis desperdiçar ela. Falei, vou fazer ela. Pra nosso almoço. Peraí o barulho. Eu tive que desligar rapidinho aqui. Pra poder... Porque o Tony tava ligando a máquina lá. Ó, a própria abobrinha vai dando a aguinha dela, ó. E vai cozinhando. Aí o tapa aqui, ó. Com a própria aguinha dela cozinha. Pra aproveitar. Eu não joguei fora a abóbora, não. Ela tava meia grande. Porque as miudinhas, gente. Eu vou falar com vocês. Ficou bem ruinzinha lá. Umas duas abobrinhas miudinhas. Aí ficou essa maior. Falei, não vou jogar fora. Vou fazer. Aí fiz pro almoço, ó. Essa tá maravilhosa. Tirei o excesso de miolo dela. E tô fazendo ela aqui, ó. Pro almoço, tá? Daqui a pouco eu arrumo a comida pra vocês verem. Já começou assentamento de piso já na parte de dentro. Pois não tá de brincadeira, não. E olha que tem pouca ganhada, assim. Não tá brincando em serviço, não. Nem eu. Ficou lá fazendo a comida. Já lavei a roupa aíada. Agora eu vou limpar os sapatos, meus amores. Uma sapataiada pra limpar. Então ele vai ter que fazer o risco ali, ó. Não liga que vai ser difícil dele botar piso, hein. Eu já tô vendo. Vai ser difícil. Vai ser difícil. Porque fazer as manobras que são difíceis. Não vai dar pra ele botar no resto a parede toda, não. Mas vai fazendo o que dá. A nossa totita onde tá? Lá no muro. Nossa tita. Limpar os sapatos, gente. Que daqui a pouco eu tô servindo almoço. Ah, nós vamos lá embaixo pegar tijolo. Arrumamos tijolo. Arrumamos tijolo. Sabe pra quê, meus amores? Pra aumentar esse muro aqui, ó. É. Eu tô em acabar o barulho ali pra falar com vocês. A gente vai arrancar essas duas antenas daí. Que elas não estão usando. Tá desativada. Nós vamos botar ela guardada lá. Porque a gente não sabe se é de alguém que vai voltar pra pegar. Tava o barulheiro ali. Não deu pra mim falar com vocês. O Tonho vai desinstalar. Essas duas antenas do muro. Deixa eu falar de novo. E vai aumentar esse muro, meus amores. Porque dá dentro da janela da casa da moça aqui, ó. Dentro da casa do vizinho aqui. Aí não é bom nem vizinho ficar olhando pra dentro do nosso quintal. E nem nós ficamos olhando pra dentro do quintal de vizinho. Então, pra todo mundo ter... Tava o barulheiro ali de novo. Tive que desligar aqui um pouquinho pra terminar de falar. Então, a gente vai botar umas três fiadas de tijolo aqui. E aumentar esse muro. Que fica muito assim, muito assim a pessoa dentro da nossa casa. E a gente na casa da pessoa. E a gente vai aumentar ali. Daqui a pouco a gente tá trazendo... Não deu ainda não? O Tonho tá ligando toda hora. Ainda não deu ali ainda não. Daqui a pouco vocês vão ver já começando esse muro aqui. Pelo menos a primeira camada de tijolo. O Tonho já vai colocar. O Tonho já vai colocar. Bom é todo mundo ter sua liberdade sem ser relechada. Então, nós vamos fechar isso aí. Fechar mais um pouco pra gente poder ficar à vontade. Pronto. Rumei um ângulo bem bom pra botar a câmera aqui em cima. Porque o almoço tá pronto. Mas não vamos almoçar agora. Porque tem que terminar de cortar aquele piso lá. Então, não vamos almoçar agora. Eu vou aproveitar... Essa roupa. Que já tá uns dias já na corda. Uns dois dias aqui em cima. Porque tava nublado o tempo. Vou dobrar tudo de uma vez. Pra depois guardar. Vamos correr. Vamos correr pra se repissar errado. Tem short, tem sunga aqui, tem tudo. Mas eu sou muito rápida. Eu vou tirar primeiro daqui, ó. Ó. Eu não posso botar a roupa ou a câmera. Acho que eu não posso botar em outro lugar, não. Aqui dá. Pra não ficar... Senão fica escuro pra vocês verem. Tá? Que é claridade. Tem uma coisa de doido. Essa roupa aqui, ó. Tá toda lavada. Se eu deixar aqui, sabe o que é que acontece? À noite. À tardinha. Mesmo estando debaixo do telhado sereno, esfria, ela parece que a roupa tá molhada. Então, eu não vou nem tirar de noite. Vou tirar de dia. Enquanto o tempo tá quente. Se eu não quiser dobrar agora, meu Deus. Se eu não quiser dobrar agora, eu logo depois. As roupas da corda lá de baixo, vai vindo tudo pra cima. Eu já vou começar a dobrar som aí. Já trouxe a roupa de baixo. Já pendurei tudo aqui, ó. Pena. Ah, meu Deus. Olha lá, dá pra ver aqui. Dá pra ver melhor. Hum, tem uma hora que eu... A câmera contra assim fica difícil. Aí, meus amores. Tô aí, tá falando, eu pego o bananado e venho, porque ele fez esse rejunte aqui, ó. Que pouca gente faz, ó. Aí, ó. Aí. Botou o separador com papelão e vamos que vamos. Ficou do lado, ficou bom aí, ó. Perfeitinho. Aí. Irina, eu vou terminar esse vídeo aqui, gente, arrumando o almoço, que até agora ninguém almoçou aqui. A gente tá querendo almoçar, vou arrumar, como é que mesmo? Ué, você não vai almoçar? Eu vou fazer mais uma... Ué, você não vai almoçar? Almoça de uma vez. Acabou esse vídeo. Que a gente... Não, Tonho, a gente tem que carregar tijolo ainda. Ah, então tá bom. Dá uma... Meu amor, Tonho, eu não queria, mas eu tô arrumando, porque tem que comer. Trabalhou, tem que comer. Ó, eu cortei a coxa. Por isso que vocês estão vendo, assim, a coxa. Aí. Aí, comida gostosa. Abobrinha, arroz, salada de alface roxo. E essa galinha, tipo caipiro, não botei tempero verde, não. Tem muito verde aí pra botar mais verde. Mas tá uma delícia, meus amor. O arroz ficou tão bom. A abobrinha nem se fala. E esse frango? Pode ter certeza que isso aqui tá uma delícia. Eu já vou dar no maridão. Tá? Não tem suco, vai beber água hoje no lugar. E termina esse vídeo aqui com muito amor, com muito carinho. pra vocês. Um beijo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, meus amor. Tchau. 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 Tchau.